e hoje não é gravado não e boa tarde tudo bem com vocês eu vou esperar mais um pouquinho para começar só mais um pouquinho para o pessoal ir entrando como é que tá a imagem aí Manu? Tá bom? Tá bom? Legal. Tá, está linda. Obrigada. Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu vou começando já, tá bom? Tive aí 15 dias para dar uma descansadinha, fim de semana passada eu descansei e hoje estamos voltando. Vou dar um pequeno aviso, tá? Não sei se vai acontecer, mas acho já melhor avisar. Nós trocamos o celular. Infelizmente quando eu assisto live ele esquenta e de repente ele desliga. Espero que não aconteça fazendo a live, tá? Então já vou deixar avisado para vocês, mas eu espero que isso não aconteça, né? Enfim, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a imitação de madeira de demolição que eu fiz naquelas placas de talher que estão aqui na cozinha de casa. Eu postei a foto essa semana e bastante gente gostou. Eu tava na dúvida do que fazer live hoje e achei interessante mostrar para vocês, tá bom? Boa tarde Ana, boa tarde Sandra. Oi mãe, tudo bem? Boa tarde Nádia, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui pegando um pedacinho desse sábado de feriado para pintar aqui comigo, tá bom? Vou baixar aqui a câmera para a gente já começar, tá? Vamos lá. Ó, eu deixei adiantado aqui, mas eu vou explicar direitinho o que eu fiz e o que eu vou fazer para vocês, tá? Não tenho a peça pronta porque eu vou estar fazendo junto com vocês. A placa decorativa que eu vou fazer com vocês hoje, ela é em pinos, tá? E esse é um pinos quadrado. Essa parte aqui, que eu vou fazer numa plaquinha de MDF para vocês, eu adiantei por conta da secagem, tá? O que que eu fiz aqui na placa de pinos? Eu peguei a largura de uma régua, risquei a volta inteirinha, passei fita crepe e eu trabalhei uma textura com massa para modelagem aqui. Vou fazer na plaquinha de MDF para mostrar para vocês, mas aqui já está adiantado por conta da secagem, tá bom? Vou deixar aqui de lado. Então, imaginem que o centro daquela plaquinha de pinos é esse aqui de MDF, tá? Vou fazer aqui só para poder mostrar para vocês. O que que eu fiz? Eu peguei essa massa para modelagem, tá? O que que ela é de diferente de uma massa acrílica, de uma massa corrida? Como a gente vai trabalhar com cera, betume em cera depois por cima, não tem perigo dela craquelar. Ela é uma massa mais resistente, tá? Caso vocês tenham a dúvida por que eu estou usando a massa de modelagem e não uma massa corrida. Vou pegar minha espátula aqui de metal, qualquer espátula que vocês tenham em casa. Vou pegar aqui a massa e o que que eu vou fazer? Eu vou passar ela, mas eu não vou me preocupar de passar no fundo da madeira inteiro, tá? Quanto mais irregular ela ficar, é melhor. Tá dando para ver bem aí? E eu vou, ó, movimento de vai e vem, para ela ficar bem irregular. Ela não vai ficar alta, ela não vai ficar com relevo alto, tá? Parece, mas na hora que seca ela não fica com relevo super alto, então eu não chego nem a lixar depois. Mas o efeito que ela fica para a gente passar a cera em pasta, fica bem diferente, fica bem interessante. Ó, tem bastante gente mandando boa tarde. Boa tarde, nossa, quanta gente! Tem bastante gente mesmo, tem 21 pessoas assistindo. Boa tarde, sejam bem-vindos. A Josi mandou boa tarde até para mim, boa tarde, Josi. Oi, Josi. A Rosana, que é meio, também deu boa tarde. Oi, Rosana. Boa tarde, a gente atrasou. E a Nádia disse que o Mãe já deu alta para voltar a pintar. Que ótimo, Nádia. Então seja bem-vinda de novo aos pincéis. Ó, fiz a texturinha aqui com a espátula, tá vendo? Ela fica bem irregular. Não tem problema ter madeira aparecendo, tá? Ou não cobriu tudo. É proposital, tá? Então vocês vão deixar secando bem. Eu não gosto de secar com secador, eu prefiro deixar no sol. Por isso que eu já deixei essa parte adiantada para vocês. Vou guardar aqui. Agora a gente vai para a nossa placa. Com a textura seca, tá? O que que eu fiz? Eu passei uma de mão com um rolinho da cor areia, tá? Boa tarde, todo mundo que está chegando. Boa tarde. Passei uma de mão da cor areia. Eu continuo com a fita crepe aqui, porque a borda vai ser de outra cor, tá? O que que eu vou fazer agora? Com a tinta bem seca, a massa bem seca, eu vou pegar a pátina cera, que é betume, né? É uma cera em pasta cor de betume. Eu vou pegar ela. Esse aqui é aquele... É tipo o Perfex, é um rolinho de Perfex que chama, né? Eu vou usar ele para passar o betume aqui na textura. Então eu vou pegar aqui. Peguei um tanto aqui e eu vou esfregar bem. Por isso que eu falei que é legal passar a massa para modelagem ao invés da massa corrida, tá? Porque a massa corrida, a tendência é ela craquelar, de ficar esfregando, passando produto, né? Então essa massa para modelagem é mais garantida do que não tem esse tipo de problema. Ó, passei nele inteirinho com o pano. Tá? Agora eu vou pegar esse mesmo paninho, vou dar uma umedecida na água e vou vir esfregando. E ele vai aumentar a textura, vai aumentar o contraste, né? Da textura aqui na peça. Ó, Nádia, a gente só fala que são muito importantes, as dicas tanto quanto. Ah, obrigada, Nádia. Tô... Tô bem feliz, deu para descansar bem o fim de semana. Agora vamos voltando, ó. Ativa de novo, né? A gente pegou o fim de semana para jogar bastante videogame e descansar, né, Luzão? Muito. Ó. Tá vendo que ele fica bem rústico? Eu adoro esse efeito, adoro, acho bem legal. Ele dá um efeito bem diferenciado aqui. E vocês viram que não tem nada de trabalhoso, né? É simplesmente massa tinta e a pátina cera. O pinus, Nádia, eu gosto dele quando é para você fazer um trabalho mais rústico, tá? O MDF e o pinus, o trabalho é o mesmo. Eu não vejo muita diferença, só que o pinus é mais rústico. Então, para peças mais envelhecidas, como é o caso dessa placa, eu acho o pinus mais interessante. Mas se você não tiver a placa de pinus e tiver de MDF, você pode fazer o mesmo trabalho que o efeito vai ficar tão bonito quanto, tá? Ó, tirar a pita crepe aqui. Oi? Olá, Zilma, Georgina, tô dando boa prática. Boa tarde. E a Rosana, que é mesmo, tá falando assim, já está linda. Obrigada, Rosana. Fica bem legal, né? Fica um efeito bem interessante, bem simples também. Gosto bastante. Boa tarde, Cristina, boa tarde. Feito isso, o que eu vou fazer? Vamos... Agora a gente vai trabalhar a imitação de madeira de demolição nas bordas. Primeiro, eu vou pegar a régua aqui com o lápis e eu vou fazer uma divisão da ponta aqui até a ponta da placa, tá? Porque o acabamento, ele vai ficar como se fosse uma moldura. Então, eu já vou deixar riscado aqui para facilitar na hora da gente colocar a fita crepe. Tá? De uma ponta a outra. Ó, Cristina, a Rosana falou uma batalha, Luiz. Boa tarde, Cris. Feito isso. Agora a gente vai trabalhar em faixas alternadas, tá? Então, vou trabalhar duas, depois a gente trabalha as outras duas. Vou vir aqui com a fita crepe. Vê? Que a fita rasgou. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar a cor cinza intenso. Eu vou trabalhar úmido sobre úmido, tá? Então, tem que estar molhado a cor da base para a gente poder mesclar as outras cores que eu vou pôr por cima, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar uma de mão do cinza intenso nessas duas faixas. Eu dou uma leve diluída, porque a tinta acrílica é mais grossa, né? Ó. Uma de mão. Vou vir mesclando as cores cinza claro e camuflagem, tá? Então, ainda com o cinza intenso molhado, vou pegar aqui um pouco do camuflagem e vou dar pinceladas, ó, da ponta para o meio. Cuidem para não ficar alisando demais, porque senão vai misturar e vai virar um tom só, hein? Não é o caso aqui, a gente quer que fique manchado, tá? Fiz o camuflagem, ainda com ele molhado, vou pegar o cinza claro e vou fazer algumas pinceladas também. Tá? É interessante que ele fique esse manchado aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa na outra porta. O cinza intenso. Mesclar o camuflagem. E vou mesclar o cinza claro. Vem com a mão bem leve, tá? Que é para ficar bem manchadinho mesmo. Olha, a linha PVA, eu não sei de cabeça todas as cores, porque eu realmente gosto. Eu gosto de trabalhar com acrílica, tá? Mas o cinza intenso, se eu não me engano, dá para você usar o cinza lunar. O camuflagem e o grafite. Eu só fico te devendo para ver qual cor que bate com o cinza claro, tá bom? Eu vou dar uma pesquisada, daí eu te falo. Mas o cinza intenso, o cinza lunar e o camuflagem, o grafite. E aí Se inscreva no canal. Tirei aqui. Tá vendo como o acabamento fica certinho? Vai ficar bem como se fosse um encontro de moldura mesmo. Agora eu vou inverter a fita crepe e vou fazer o mesmo trabalho nesses dois lados, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar, o mozão está de olho aí nos comentários. A Rosana disse que está ótimo, obrigado. Imagina, o cinza é claro, eu descubro e te falo, tá bom? E a Roberta está acendendo. Oi, Roberta, tudo bem? Temos 23 pessoas assistindo, mas só 19 gostei. O pessoal tem que curtir mais. Curti. Por favor, pessoal, curtam, comentem aqui, compartilhem. Para quem vocês conhecem, que gostariam de conhecer essa técnica, conhecer o meu canal. É super importante para o meu canal crescer, tá? Ele está crescendo dia a dia, graças a vocês. Obrigada. Parece coisa simples, mas ajuda, né? Ajuda muito. Ajuda muito. É um clique, um compartilhamento e ajuda demais. E ativar o sininho também. Para não perder as notificações, né? Não. Ó, inverti aqui. Vou fazer o mesmo trabalho. Tem que ser feito assim, intercalado, tá? Por conta da fita crepe, não tem jeito. É legal que como é uma pintura mais rústica, Mesmo que aconteça um borrado, alguma coisa não fique tão boa, acaba dando um charme para a pintura exatamente pela parte rústica. Assim. O camuflagem. Esse efeito fica super bonito no MDF também, tá? Eu fiz no PINUS, porque eu acho que o efeito envelhecido no PINUS fica mais bonito ainda. E agora o cinza claro. Parece que nada vai dar certo quando você faz isso, né? Fica tudo bem manchado. Mas o efeito é bem legal. Eu não tô virando na lateral de propósito, tá? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Sequei bem, agora eu não vou tirar essa fita crepe, tá? Eu já vou começar a sombrear os vincos da moldura, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar o preto básico. Vou pegar um pincel de cabo amarelo. Esse daqui é referência tamanho 20, tá? 4, 5, 6, tamanho 20. E eu vou trabalhar com a pátina seca. Não molhei o pincel. Peguei o preto. Vou tirar bem o excesso aqui do lado. Vou vir aqui na emenda. Vou vir aqui na emenda. E eu vou fazer como se fosse um sombreado. Porque eu não vou fazer de pincel chanfrado dessa vez. O pinus, ele é uma madeira mais grosseira. Esse pinus tá perfeito. Não tem... Não tem farpa, nada. Mas às vezes você pega... Você pode pegar uma madeira de pinus mais grosseira. Mas mesmo ele numa qualidade boa, ele é uma madeira mais grossa. Eu prefiro evitar sombrear com chanfrado nele. Por conta dele acabar mastigando o pelo do pincel. Com o tempo, ele acaba fazendo isso. Então, eu já evito. Porque a gente sabe que pincel não é um material muito barato, né? Ainda mais um chanfrado importado, que é o caso que eu uso, tá? Mas se vocês quiserem fazer com chanfrado, peguem um pincel mais velho, tá? Porque acaba mastigando o pelo do pincel, infelizmente. Que ainda tá molhado, vou secar um pouquinho mais. Vou fazer aqui também. Tomem cuidado pra não pegar aqui, tá? Oi, Dina, saudades. Hoje tá você, não tá acida, vocês trocaram? E a Nádia tá falando, eu nem pisco bem do ar de crescer. Ai, que legal, Nádia. Eu também fico assim, André. Ó, vou tirar a fita crepe aqui pra vocês verem o efeito. Ó, fica um acabamento bem legal, bem com carinha de moldura de quadro, né? E vou fazer o mesmo aqui do outro lado. E a imagem tá ótima. Que bom, pessoal. A gente não tá tendo a acelação. Vamos torcer pro... A gente não tá tendo a acelação, era no celular, né? Era seu celular? É. Então, a gente trocou de celular, porque tudo eu fazia com o celular do Mauro, né? Aí ele ficava assim. Não tava dando, mãe. Não tava dando, né? Agora vamos torcer pra esse celular não esquentar e não desligar, pelo amor de Deus. É a única falha dele, né? É a única falha, de resto... Ele é ótimo pra filmar as aulas. Mas tá indo, tá indo, tá indo. Tá, né? Tenho até medo de encostar a mão nele pra ver se ele tá quente ou não. Vê se ele tá quente ou não. Não. Ah, que bom. Eu tava assistindo essa semana uma live e de repente apareceu assim, o seu celular super aqueceu. E aí ele desligou. Já são os fundos. Aí eu falei, mano do céu. Falei, se ele esquentou eu assistindo live, imagina gravando, né? Mas pelo jeito tá tudo certo até agora. Tá. Olha o efeito da moldura, fica bem bonito. Dá uma profundidade bem legal, né, Nádia? Feito isso, agora eu vou envelhecer, né? Pra dar uma variada. No contorno. Ainda com o preto, ainda com o mesmo pincel de cabo amarelo. É uma técnica super simples. O efeito dela que fica bem diferenciado mesmo. Acho bem legal trabalhar. E trocando as tonalidades, vocês podem fazer diversos efeitos, né? Vocês podem fazer em tom de marrom, em tom de verde, em tom de bege branco, tá? Trocando a cor, os efeitos são vários. É bem legal mesmo e é bem simples. Ó, fiz um pouco na lateral e uma manchadinha de leve no meio. Mas não muito no meio, tá? Deem preferência ao contorno, tá? A Ana Silva até lembra que eu me disse que tá linda. Obrigada, Ana. Obrigada pelo apoio ao canal. Oi? Nem me pare no celular, a gente disse. É, né, Josi? Vai dar certo. Obrigada pelo apoio ao pessoal que é membro do meu canal, que tá aqui assistindo, tá? Pra quem não conhece ou seja membro aqui do meu canal do YouTube, é uma assinatura, né? Seis e noventa e nove por mês e vocês têm direito a aulas exclusivas que eu posto toda semana. É bem legal, faz um mês e pouquinho que comecei. Tem bastante aula legal, diferente. É um a mais pra vocês que curtem o meu trabalho. E toda semana eu tô postando aula nova. Essa última aula foi uma casinha, né? Um enfeite de porta com imitação de galvanizado e enferrujado. Graças a Deus tá fazendo bastante sucesso. Agradeço todo mundo que tá participando e que tá apoiando o meu canal. A gente ainda falou que tá lindo. Obrigada, Dino. Se é uma olheira, toda boa tarde. Boa tarde. Temos vinte e quatro likes, mas se quem quiser dar mais likes, tá bom? Agradecemos muito. Ó, deixei ele. E a... A Josi tá falando, sua aula é mais top ainda. Obrigada, Josi. Josi é minha amigona lá de Belo Horizonte, né, Josi? A Josi é representante da True Colors. Você aí de Belo Horizonte que é lojista e quer comprar tinta da True Colors, fala com a Josi. Josi é top. Feito isso, vou pegar agora uma lixa. Essa lixa aqui é 400, mas pode ser uma 240, 280. Uma lixa fina, tá? E eu vou dar uma leve lixada aqui por cima. Opa! E como tem alguns pontos que tá mais grosso... E ele acaba deixando mais vincos na madeira. E a Ana, que é membro do canal, tá falando o seguinte, ó... Recomendo a assinatura do canal, é muito bom, tem trabalhos lindos. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Fico super feliz. Eu acho que ontem o... O pessoal que é membro tirou a véspera de feriado pra maratonar os vídeos, né? Eu recebi tantos comentários legais. Fico super feliz. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ele dá uma clareada bem de leve. E aonde tiver com uma madeira um pouco mais grossa, ele acaba acentuando o contorno da madeira e das cores, né? Da tinta. Bom, feito isso, agora o que que acontece? O certo agora seria trabalhar com estilete. Mas o meu estilete quebrou e a gente não comprou outro, né, mozão? O que que eu fiz na placa de talher que tá lá na cozinha? Pega, pega lá, tá? Pode ser. Vou pegar uma só, tá? Vou fazer uma adaptação. Eu roubei uma faca da cozinha, mas por favor, façam de estilete, tá? Que fica melhor. Vocês vão arrancar pedaço mesmo, tá? Alguém já viu madeira de demolição bonitinha? Não, né? Sempre tem um batido, um pedaço quebrado. A intenção é essa, tá? Então, com o estilete, vocês vão estragar os pontos da madeira, tá bom? O mozão tá chegando com a placa de talher, daí eu mostro pra vocês o que que eu fiz aqui no contorno. Ficada. Ó, é um pouco grande a placa, por isso que eu não filmei, né? Eu peguei o estilete e a régua e eu vinquei o contorno inteiro da emenda das cores, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Eu arranquei pedaço. É interessante vocês vincarem com o estilete e a encostado na régua. Ele faz um detalhe a mais, né? Quanto mais rústico, pra mim, melhor. Então, ó, eu arranquei pedaço aqui. Onde mais que eu tirei? Aqui eu dei uma arrancada de pedaço, é tudo assim, sutil, tá? Nada super pesado, mas que no conjunto faz um efeito legal. Eu deixei aqui. Ah, certo? Deixa aí? Deixa aí. Tudo bem. Leva ou não? Pode levar. Tá? Então, mas façam com o estilete, tá? Com a faca não é tão legal assim. Ó, pode riscar, pode raspar, tá? Não precisa ter medo nenhum. No pinos é um pouco mais fácil, porque a madeira é mais mole, tá? Ó, no meio aqui vocês podem dar uma raspada. E vou dar uma raspadinha pra aqui também. Tá vendo como o efeito fica legal? Aqui, dá pra ver melhor. Ó, tem bastante comentário, deixa eu ler, porque tem alguns que estão falando com a Josie, mas tem a Rosana Peters, que também é bem, me falou, não, tem como não usar com o seu canal. É alto demais. Ai, que bom, Rosana, obrigada. Então, por favor, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, façam um vinco aqui no contorno, que fica bem legal também, tá? Não fica feio sem, mas se você tem o estilete na mão pra poder fazer, não tem por que não fazer, tá? Fica um trabalho diferenciado. Feito isso, deixa eu ver aqui. Ah, tem um estêncil pra fazer. O estêncil que tá meio sujinho, mas tá tudo certo. Esse estêncil é da Litoarte, não me perguntem o código, porque não tem a... Ah, tem sim. Litoarte STXX151. Olha, primeira vez que eu consigo passar o código do estêncil. Eu nunca sei, tá? Ele é... Aqui dá pra ver melhor. Ele é um azulejo português, né? Se eu não fosse trabalhar com os recortes aqui, ele ficaria lindo pra usar no meio, né? Mas não, eu vou usar nas laterais, porque eu tenho outros planos pro centro da placa, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou encaixar aqui. É exatamente o estêncil que eu fiz na placa do talher, tá? Eu fiz na moldura também a mesma coisa. Deixa eu fixar ele aqui. Fixei ele aqui. Vou pegar uma broxinha. Essa daqui é da Condor, tamanho 6. E vou pegar o... Vamos ver se vai aparecer, mas qualquer coisa eu vou sujar com um pouquinho de preto. O camuflagem. Elis, como eu faço para adquirir as tintas da Trucolors? Eu moro em Governador Valadares e aqui não tem. Josi, me ajuda, Josi. Eu compro muito por loja virtual, tá? Da loja virtual que eu posso te falar é que a Arte Madeira Joinvilha adquiriu toda a coleção e já tem pra vender no site. Agora, a loja física, eu acho que a Josi consegue me ajudar pra te indicar. Peguei aqui o camuflagem. Eu vou fazer o estêncil. Não vou preencher muito, tá? É bem solto. Tá vendo? Vou até jogar bem pouquinho de preto aqui pra dar uma... Uma escurecida em alguns pontos. Mas não muito, porque esse estêncil, ele é um detalhe. Ele não é pra chamar atenção, tá? Então, façam ele falho mesmo, tá? Vou virar e vou fazer os quatro lados. Ó, tem aqui, ó. Yara tá dando oi. Oi. Yara Adriana Osório. Olá, buenas tardes. Diz Medellín, Colômbia. Buenas tardes. Obrigada por estarem participando aqui. E eu nem lembrava que hoje é feriado. Falei, nossa, será que vai ter gente assistindo feriado, né? Tem 32 pessoas. Nossa, tem muita gente assistindo. Que legal. Fico super feliz. Bem falho, tá? Não esquentem a cabeça de faltar pedaço no estêncil. É o que ajuda o efeito aqui, no caso, de uma peça bem envelhecida. Que é o que a gente tá fazendo, né? E aí Então, eu tô mesclando aqui, alguns pontos eu faço com camuflagem, tudo bem falho, tá? Bem solto. E alguns pontos eu jogo um pouco do preto. É que se não colocar o preto na peça, eu acho que eu nem durmo de noite. Ó, e tem mais um comentário também da Rosana falando, cadê as curtidas, pessoal? Por favor, curtam. Nós temos 33 pessoas, 33 e 27 curtidas, aí eu acho. Dá pra dar umas curtidinhas a mais, aí que ajuda bastante a fazer mais pessoas. Por favor, gente. O YouTube começou o meu canal no fim do junho do ano passado, né? E é trabalho, tá? Eu faço isso pra vocês. É o meu trabalho com o YouTube. O meu canal monetizou há pouco tempo, tá? Por incrível que pareça, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. É uma coisa simples, mas pra mim, quanto mais gente puder conhecer o meu canal, mais ele vai crescer e mais eu vou poder trazer coisas diferentes pra você. Pensa numa pessoa que filma a semana inteira. A Muzão tá de prova, né, Muzão? É. Porque eu quero trazer o melhor que eu puder pra vocês aqui no canal, né? Indiferente de ter pandemia ou não, esse é um canal que eu quero fazer crescer cada vez mais. Tá? Ó, ficou bem envelhecido. Aí, o que que eu vou fazer? Vou voltar com a cera em pasta. Só que dessa vez, eu não vou passar na peça inteira, tá? Eu vou passar só onde eu quero envelhecer. Eu vou pegar aqui com um paninho. A Amora vai latir. Lógico que vai. Lógico que vai. Vamos. Vou passar num pedaço, tá? E vou vir com o pano seco, tirando o excesso. E eu vou sujar algumas partes. E a Amora vai latir. Lógico que ela vai. Aí, assim, quanto mais envelhecido vocês quiserem, mais vocês passem a cera, tá? É bem ao gosto de vocês. Eu prefiro não passar em tudo, porque a cera vai deixar um fundo amarronzado, em alguns detalhes. E eu acho legal que fique em alguns pontos. Não em tudo, porque eu ainda quero manter esse cinza do fundo, né? Podem vir bem de leve. E vão limpando. Meu Deus. Vou pegar aqui, vou aproveitar e eu vou escurecer o contorno. Amora. Amora. Deixa eu lá dar um jeito. Tá, biscoito. Tá, Amora. Biscoito, vem. Uma palavra mágica. Tá dando pra ver o manchado que fica da cera em pasta? Vendo que é bem aleatório, eu passo em alguns lugares. Que cera é essa, Elisa? É essa aqui, ó. Cera em pasta, bitume da Judéia, da Trucolas. Aí, o que que acontece? Eu não pintei aqui de propósito. Por quê? Porque eu vou passar a cera. Então, eu vou vir aqui na lateral, ó. Vou passar nele inteiro. E vou vir com o pano limpo e vou limpando. Ele fica um detalhe, ó. Eu acho que fica com uma cara de demolição tão legal que, quando eu fiz na placa de talher, né? Eu ia pintar a lateral depois. E daí eu falei, não, mas já que não tá tão suja assim a lateral e é bem rústico, vamos ver passando a cera, né? E eu achei que ficou um efeito tão bonito. Ó, você só tá comentando aqui, ó, que cera é essa, Elisa? É, eu mostrei pra Dina já, tá, amiguinha? E a Nádia colocado efeito lindo. Que bom, obrigada. Olha como fica bem legal. Não fica um acabamento bem diferenciado? É, a gente sabe que é pinos, mas quem não conhece, não imagina, né? E assim, eu tô fazendo essa peça, tá? Que eu ainda vou mostrar pra vocês o que a gente vai pôr em cima. Mas aqueles, aquela, aquela, aquela placa, na verdade, é um trio, né? Chamou tanta atenção, porque são placas grandes. Eu acho que tem 70 centímetros de altura. Não tem quem não entra aqui na cozinha que não olhe pra elas. E você não gasta nada. Pinos não é tão caro, apesar do aumento por conta da pandemia. O pinos ainda é uma madeira barata. E os talheres e os recortes que eu usei ali são da Arte Madeira Joinville. Mesmo os talheres grandes são da Joinville, tá? Ó, a Rosana disse esse betume em cera é viga. É, sim. E a Zilma tá falando aqui, eu amo suas lives e hoje estou conseguindo assistir. Ai, que bom, obrigada. Sabe que a gente tava num sono aqui, né, mozão? Aí é só sentar pra fazer a live que já dá uma animada. É gostoso, né? Feito isso, a nossa madeira de demolição tá pronta. Eu vou compartilhar com vocês um detalhe que eu coloquei na placa de talher. E eu acho interessante colocar aqui também, tá? Eu fiz uma caixinha, a mesma técnica, as mesmas cores, fiz agora cedo. Fiz essa caixinha aqui, ó, pra colocar aqui na frente, tá? E a mesma técnica, tudo. Só que ela ainda tá com uma carinha de quadrinho. Eu adoro colocar chatom pra imitar parafuso, né? Só que aqui, no caso, a madeira é grossa. Não tem por que eu colar um chatomzinho, né? É legal, eu colo o parafuso de verdade. Então, o que eu fiz nas placas de talher e vou mostrar aqui pra vocês. O pinus é uma madeira bem mole. Então, eu não preciso nem furar com a furadeira. Espero que eu não passe vergonha. Vou pegar um parafuso. Deixa eu por aqui. Hã? Um parafuso gordinho, né? Vou encaixar aqui. Nem furei, tá? Ó, a madeira é super mole, eu nem furei. Deixa eu ficar certo. Tá vendo como fica bonito? E assim, não precisa esquentar a cabeça se ficar... Não precisa ficar super simétrico, tá? Se acontecer de ficar um pouquinho torto, eu acho que na pintura envelhecida tudo tem seu charme. Vou encaixar aqui do lado. E é realmente como se o parafuso fosse da moldura. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Aí eu vou ter que ficar de pé, senão eu não consigo fazer força. Fica bonito, né? Tô gostando bastante. Que bom. Só porque eu falei que a madeira é mole aqui, tá mais boa. Tá, se vocês forem passar vergonha que nem eu agora, daí vocês fazem assim. Deixa eu pegar o martelo. Quem sobe faz ao vivo. Se vocês forem fazer força com o parafuso que nem agora, e não deu certo, vocês peguem o prego, tá? Vou dar uma martelada. Dá uma martelada. Agora é essa. Você adora de batom prédio. Adora. A casa aqui tem potencial para virar um queijo suíço. Vamos ver se aqui vai dar certo direto. É só aquele lá. Ó, muito legal a sua dica. A Ana falou muito legal. A gente falou boa ideia. A Yara tá perguntando que madeira é essa? É pino, Zyara. Ó, aqui eu não passei nada ainda. Quando vocês forem fazer o acabamento da peça de vocês, passem cerem pasta aqui atrás, tá? Com a cera betume. Eu não tô passando agora pra não perder tempo, tá? Mas assim como vocês passaram na lateral, passem aqui atrás. Então, ó, temos parafuso na moldura do nosso palo. Aqui eu fiz o mesmo efeito da moldura, tá? Aqui eu fiz o mesmo efeito da moldura, tá? Ranquei pedacinho com a faca, tudo do mesmo jeitinho. E esse recorte da borboleta e esses dois recortes aqui, pra deixar adiantado, porque eu fico com medo do celular esquentar, né? Ah, não, esquentou ainda bem. Eu fiz embos branco, tá? Se vocês não tiverem, não quiserem fazer embos na casa de vocês, é só pintar de branco. Mas pintem de branco gelo, tá? Pintem de branco gelo. Por quê? Eu gosto muito de trabalhar com o candy preto, que é um off-white. Deixa eu pegar aqui. Acho que não vai dar pra ver direito no vídeo. Ó, o candy preto e o branco gelo. O branco gelo vai dar um realce maior no recorte, tá? Se vocês pintarem com candy preto, vai dar um realce, mas não vai chamar tanta atenção quanto um branco gelo, tá? Então, é uma dica também. Mas aqui eu fiz embos nos três recortes, tá? Eu não vou colocar os parafusos aqui, porque eu vou colocar gancho. Vai ser um porta-chave, tá? Mas esse eu tenho que medir. Esse não dá pra deixar torto se não ficar legal, porque daí tudo tem limite, né? Deixa eu fazer uma marcação aqui. Eu tenho uns ganchos bem bonitos que eu... Aqui eu peguei. A pena que o branco não é branco também, mas vai ficar legal. Assim. Então, eu vou pôr dois e meio aqui. Dois e meio aqui. Aí eu vou pôr esse gancho aqui, ó. Super bonito. Ele é preto. Tem branco. Já usei rose gold também, mas hoje o que eu tenho é o preto. Mas eu acho que vai ficar legal o detalhe, né? Vou pegar um parafusinho. O pinus é uma madeira mais mole, então dá pra... É um pouquinho mais fácil pra fazer esse tipo de trabalho, entalhe, parafuso. Nem fiz força aqui direito. É uma pena que o pinus é difícil de achar, né? Pelo menos aqui na minha cidade, em Itu, não tem quase nada. Eu sempre que eu tenho que comprar, eu tenho que comprar pela internet. Mas se vocês acharem, vale a pena o investimento. Essa plaquinha aqui eu paguei R$8. Olha que efeito que a gente consegue fazer uma plaquinha de R$8, né? Os 37 pessoas assistiam. Nossa, obrigada. Acho que essa hora aqui tá mais dando... Sim. Ih, feriado, hein? Jurava que não... Jurava que o feriado o pessoal ia ficar quietinho. Ó, coloquei dois ganchinhos porque a caixinha vai no meio, tá? Vou virar aqui pra mim só pra não colar torto. Que eu sou dessas, não precisa de muito. Eu vou usar cola pra madeira, mas vocês fiquem à vontade pra colar com a cola que vocês tiverem, tá? Essa caixinha aqui eu já deixei envernizada. Não vou envernizar agora por conta do tempo também. Eu não gosto de fazer lives que passem de uma hora porque eu acho que fica muito cansativo. Mas eu acho que dá pra pegar bem a ideia, né? Do que a gente tá trabalhando hoje. Então, colei aqui. Eu já viro pra vocês, tá? Aí eu vou encaixar a frase. Eita! Na cola que eu não... Agora vai. Olha que eu tava numa dúvida cruel do que fazer de live hoje, hein? Rendeu. Tá muito bonita essa frase. Obrigada, amor. Vou encaixar aqui. A borboleta tá com o embose branco também. Tá muito bonita. E com porta-chave bem diferente, né? Mora. 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 Se comporta. Vem aqui, vem. Vem aqui, amor. Vem aqui, amor. É uma crenqueira. É uma crenqueira. Eu preciso pôr um pezinho aqui pra... Só. Tá com a crenqueira. Qual é a crenqueira? Só. É porque ela late pela mel. Você tá vendo? Vou segurar aqui pra não acontecer nenhuma tragédia de escolar, né? Tá dando pra ver direitinho aqui? Tá. A imagem não deu nenhuma vez. Prometo que eu vou bater uma foto decente depois, tá? Pra vocês. Aí, essa caixinha, vocês podem utilizar pra guardar coisinha, né? O porta-chave daqui de casa vive cheio de tranqueira dentro. Essa caixinha aqui pode virar um porta-tranqueira também. Ou vocês podem colocar uma plantinha artificial, um pendente, alguma coisa aqui de enfeite, tá? Queira bem, plante o bem e o resto vem. Eu acho que fica bem propício colocar uma plantinha aqui. Ó. Tem alguns comentários aqui, ó. Pode falar. A Yara falou, tá linda. Obrigada. A Viviane Ló falou, é isso. Descobriu seu canal há poucos dias e tem maratonado. Aprendendo muito com seus vídeos, obrigado. Que bom, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Eu fui uma pessoa, a Ana tá falando, eu fui uma pessoa que pediu pra você fazer essa live. Ai, que bom. Então, eu espero que você tenha gostado. A Sandra falou que estou, a Rosana tá falando, arrasou, como sempre. A Diana tá falando meio polinho. Que bom, obrigada. Eu separei esse recortezinho aqui pra colocar, mas eu acho que vai ser demais. Eu ia colocar ele, mas quando eu separei eu não lembrei dos parafusos, né? Então, não rolou. Mas na placa de talher, tirando os talheres que estão em branco, né? Os arabescos e as cantoneiras eu colei cru, tá? Então, caso a tua peça tenha mais espaço, você pode colocar o recorte cru que fica super bonito. Não precisa colocar tudo branco, tá bom? Será que eu consigo virar? Deixa eu subir a câmera aqui pra você. Tem uns 40 pessoas assistindo. Sejam bem-vindos, obrigada. Obrigada mesmo. Eu não imaginei que o feriado ia render tanto. Vamos ver se eu consigo virar aqui. Tomara que não caia. Tá dando pra ver direitinho? Tá, né? Fica bem bonito, né? Quem que vai falar que isso aqui é uma placa de pinos? Fica um efeito super legal. Eu gosto bastante. Vocês têm alguma dúvida? Têm alguma pergunta? Podem perguntar. Fiquem à vontade. A imagem ficou boa mesmo. Que bom. Que bom que ele não esquentou. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Obrigada, Nádia. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Que bom que vocês gostaram. Nossa, eu tava numa dúvida do que fazer de live hoje. Que bom. Se bobear, a gente troca a nossa porta-chave, hein, mozão? É. Bom, então, muito obrigada por vocês terem tirado essa horinha no sábado pra participar aqui comigo, pintar junto comigo. Obrigada mesmo. Fico super feliz. O meu canal tá caminhando um pouquinho por dia. Tá crescendo um pouquinho por dia. E graças a vocês. Obrigada mesmo. Se Deus quiser, sábado que vem tem mais. Quarta-feira já tem aula agendada lá no... Obrigada, Rosana. Rosana acabou de mandar o WhatsApp pra mim. Já tem aula agendada, quarta-feira, pro meu canal. Aula gravada, né? E também vai ter o vídeo pra membros, né? Que é surpresa. Então, é isso. Muito obrigada. Bom restinho de feriado pra vocês. Bom fim de semana. E, se Deus quiser, semana que vem tem mais. Tá bom? Um beijo grande e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.